No vídeo de hoje, eu quero ensinar você a fazer esse material aqui, ó. Parece que tá modelado, mas não tá. É apenas textura. Então, se você ficou interessado nesse vídeo, solta a vinheta e vem comigo. Fala, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui nesse canal, você vai ter muito conteúdo sobre Lumion. E o conteúdo de hoje que eu quero trazer pra vocês é como fazer esse material aqui, ó. Não é um material modelado, tá? É apenas textura. Esse material, ele tem o display do Lumion 10, mas também dá pra fazer da mesma forma em outras versões do Lumion. No 8, no 9 também. Na verdade, esse tipo de material, ele não é nada modelado, como já foi falado. Ele é apenas uma dicasinha de Photoshop, tá? Também não tem muita relação com o Lumion, mas é uma dica tão básica como o Lumion às vezes tá ligado com o Photoshop. É uma dica tão básica e fácil de se fazer que melhora muito os seus materiais que eu gostaria muito de ensinar de uma forma bem prática nessa videoaula. Bom, mas antes de ir lá pra nossa aulinha, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal e deixar aquele like se puder ativar o sininho pra sempre estar recebendo bastante novidade sobre o canal. Bom, pessoal, então vamos lá pra nossa tela. Eu tenho aqui já o Lumion, tá? Então, eu vou dar uma orbitada aqui só pra vocês verem como que fica a questão da quina aqui no Lumion, né? Você pode ver que por mais que esteja display, ele não deforma a geometria, tá? Então, ó, ainda fica reto, mas vamos resolver isso aí. Bom, primeiro de tudo eu vou lá renderizar essa imagem, tá? Pode renderizar em qualquer tamanho, tá? Então, você pode ver que realmente ele fica reto, fica até um pouco feio, né? Bom, renderizada a nossa imagem, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir ela no Photoshop, eu já tenho ela aqui aberta, tá? E o que a gente vai fazer? Ó, você pode ver que fica realmente reto, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui na ferramenta de carimbo, simplesmente a ferramenta de carimbo. Eu vou ajustar ali o quanto ela tá suave, né? Ou bem dura. E eu também vou mexer na opacidade, vou deixar ela em 100%. Bom, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ajustar o tamanho do pincel pra exatamente o tamanho da entrada do rejunte. Então, eu ajustei a escala dele aqui. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alinhar, pegar a cópia, apertar o Alt pra dizer onde que eu quero que seja a base da cópia. Tá? Apertei o Alt e agora eu vou começar a pintar no rejunte ali, ó. Então, ó, eu já vou criando essa profundidade dentro do meu material de tijolo. Então, eu vou fazendo tijolo por tijolo. Não é um trabalho muito difícil, porque geralmente você não tem tantas paredes assim que pegam aqui, né? É mais uma questão mais próxima ali, que você tem um material mais próximo que você pode fazer. Bom, finalizando aqui a parte do rejunte, o que eu vou fazer? Pra você que quer um pouquinho mais de realismo, você pode pegar, fazer a mesma coisa, ó. E só dar uma encostadinha na face ali do tijolo, pra ele dar aquela pequena quebradinha. Porque o tijolo ele nunca fica retinho também, né? Então, a gente consegue fazer um pouco disso aí. Então, olha só o resultado que a gente tem. Então, essa aqui é só uma das milhares de dicas que eu quero trazer pra vocês. Então, peço que você sempre acompanhe lá no Instagram, arroba GFelix Lumion. Sempre vou estar postando várias dicas também lá. Dicas que eu aprendo diariamente aqui no escritório da Lumion. E também as dicas que, no dia a dia, vou utilizando o Lumion ali. Putz, tô em um problema desse material. Ele fica reto. O que eu vou fazer? Vou lá no Photoshop. E é isso que eu quis ensinar pra vocês aqui. Pra cada vez estar melhorando ainda mais o material de vocês. E, consequentemente, melhorando o resultado da imagem total de vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, se inscreva no canal. Pra sempre estar acompanhando bastante conteúdo sobre Lumion. Espero vocês até o próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri